É muito aplicativo! Oi, oi, amigas e amigas! Tudo bom com vocês? Eu sou a Karolgueira e eu trouxe o quê? O vídeo que mais pedem pra mim nesse canal. Mostrando todos os meus quase 200 aplicativos. Sim, gente, eu tenho quase 200 aplicativos nesse celular. Pra ser bem exata, eu tenho 198 aplicativos. É muito aplicativo, uma pessoa só. Eu não uso tudo, vocês sabem disso. Tem aplicativos que ficam parados durante meses. E aí eu abro eles de vez em quando. Falo, ai, eu tenho esse aplicativo mesmo, meu Deus! Mas, eu trouxe esse vídeo há algum tempo atrás. Muita coisa entrou, muita coisa saiu. Então, eu trouxe esse vídeo de novo. Se você achar que tá ficando repetitivo do vídeo passado, pode ser o seguinte, assiste só a segunda parte. Porque a segunda parte vai ter bastante aplicativo novo. E eu mostro tudinho pra vocês, tá bom? Então, provavelmente, eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Por quê? Porque, pra não ficar um vídeo de três horas, a gente vai deixar o quê? Só uma hora e meia em cada, tá bom? Então, vamos lá. Pra começar aqui, nessa barra onde ficam os aplicativos mais importantes, a gente tem telefone, o Google Chrome, que é o navegador, o WhatsApp, Instagram e foto. Câmera, no caso, né? Que são as coisas que eu mais uso, as coisas mais importantes, que eu sempre tô clicando. Aqui em cima, na primeira parte, eu deixo bem limpo aqui e eu não gosto daquela gaveta de aplicativo, sabe? Eu acho que tem que ficar tudo aqui, ó, poluindo a minha tela mesmo, o que eu gosto é desse jeito. E aí, vou contar pra vocês o que tem aqui nesse celular. Aqui nessa primeira tela, a gente tem clima, galeria, configuração, temas, a pastinha do Google, que tem tudo, Gmail, depois a gente tem YouTube, Twitter e Telegram. Essas coisas que ficam aqui, as que eu mais uso, então fica aqui nessa primeira página. Então, bora pra segunda. Aqui na segunda, a gente tem a agenda, tem o Xerete, que... O que é o Xerete? É um aplicativo que a gente troca arquivos de um celular pro outro, do celular pro computador. Eu uso esse aplicativo pra trocar arquivos dos iPhones da minha irmã comigo, entendeu? Aí é pra isso que serve. O Xerete é um aplicativo que a gente usa pra trocar arquivos com outros Xiaomi's. Eu acho que vocês sabem disso, né? Depois a gente tem o Mi Remote, que é um aplicativo da própria Xiaomi, que dá pra você controlar a sua TV, com ar-condicionado, seu ventilador, pelo infravermelho que tem em alguns celulares da Xiaomi. O Redmi Note 5 tem esse infravermelho e é uma das funções mais legais. É muito massa mesmo. Depois a gente tem o Shazam, que, gente, o Shazam é pra o quê? Pra você estar ouvindo aquela música numa festa e falar, meu Deus, mas eu não conheço essa música, eu gostei muito. Você clica lá no Shazam, Shazam faz o quê? Descobre pra ti qual música que tá tocando. É a melhor coisa do mundo, esse troço. Depois do Shazam a gente tem arquivos, anotações e limpeza, que são coisas que ficam no celular mesmo. Depois, música. Aí vem o YouTube Studio, onde eu gerencio meus ganhos, comentários, e também vejo se tá tudo certo, dá pra postar vídeo por lá e tal. É só pra você gerenciar o seu canal mesmo. Depois do YouTube Studio a gente tem o quê? O Pinterest. O Pinterest. Vocês sabem o que é o Pinterest, né? O Pinterest é um lugar onde você tem criatividade, tem fotos bonitas, tem muita coisa boa no Pinterest. E é o meu lugar favorito da internet. É uma das redes sociais que eu acho mais bonita. E eu tô sempre lá no Pinterest vendo alguma coisa. Eu tenho alguns mil seguidores lá, porque eu faço várias pastas de várias coisas. Então se você quiser me seguir no Pinterest, procura lá, canalogueira, que é nóis, tá bom? O próximo aplicativo é o quê? Netflix. Netflix. Todo mundo sabe o que é Netflix, né? Eu acho que sabe. É aquele aplicativo maravilhoso, onde a gente assiste várias séries incríveis, muito, muito boas mesmo. Inclusive tem o quê? Assistir Darks, porque daqui eu tô na segunda temporada e não sai do primeiro episódio até hoje. Preciso assistir Dark. Depois a gente tem o Mi Vídeo, que é onde ficam todos os vídeos do seu celular, mas sinceramente, não uso. Depois a gente tem o Follows Plus, que é onde o quê? A gente descobre todas as pessoas que deixaram de te seguir e que você continua seguindo elas, ou que você seguiu e eles não seguiram de volta. É complicado que a gente percebe assim, várias amizades, assim, falcianes. O WhatsApp Business é simplesmente porque eu uso pra assessoria do meu canal no Instagram. Todo mundo que quer fazer algum tipo de parceria, alguma coisa assim, entra em contato comigo por esse número. Entendeu? É isso. Eu vou deitar aqui, gente, porque o meu pescoço tá doendo. Então eu vou encostar aqui pra me falar o quê? Confortável. Vocês me desculpam, né? Depois a gente tem o Let's Tag, que é o aplicativo o quê? Que você encontra tags pra você contar nas suas fotos no Instagram. Por exemplo, eu vou postar uma foto hoje sobre o quê? O purê de batata. Então eu coloco purê de batata. Então tem várias hashtags, aparece muita coisa aqui, e é só você copiar e colar lá no seu... na sua legenda, na sua foto. O próximo aplicativo que temos aqui é quem? Contador de inscritos. Eu uso ele pra quê? Pra contar os inscritos. É claro. Ó, temos 38.140 inscritos. Então faça o favor, se você não for inscrito ainda, de somar a essa contagem pra gente ter mais gente aqui na nossa família. Você é muito bem-vindo aqui na nossa família, então se inscreve. Tá? Pra fortalecer. Depois a gente tem o eReader Prestigium, que é um aplicativo pra você ler no seu celular. Ele é maravilhoso. Eu indiquei ele em alguns vídeos de livros. E é um dos aplicativos de livros incríveis. Antes do teu Kindle, eu lia e-book nesse aplicativo. Ó, vocês podem ver que Teorema Catherine, eu li inteiro aqui nesse negócio. Tá vendo essa faixinha branca? Ele mostra quantos por cento você tá no livro. Ele tem a paginação, né, seu Kindle? Que não tem a paginação ainda, mas a gente eleva. Olha que legal. Muito bom mesmo. E dá pra você grifar, dá pra você traduzir. Enfim, é um aplicativo muito incrível pra você que quer ler no celular. Não tem Kindle, ou simplesmente prefere ler no celular mesmo. Esse aplicativo é incrível. É sério. O Streamyou é um aplicativo maravilhoso pra você assistir série. Só que assim, não é todas as séries que estão hoje em dadas e dubladas, nem se fala. Não existe séries dubladas nesse aplicativo. Então, eu não sei se seria uma coisa que vocês gostariam de ver. Mas enfim, é um aplicativo incrível pra você que gosta de assistir séries, tá? Você gosta de assistir séries em inglês, então, é nele que você precisa ir. A qualidade de áudio, som, a imagem é maravilhosa. Só que às vezes não tem legenda e dublagem aqui não tem vício. Próximo aplicativo é o Boomerang, que é o aplicativo do Boomerang do Instagram. E é isso, tá? Próximo. Aqui a gente tem todas as ferramentas que vêm já no celular. Então, isso aqui eu não preciso falar, né? Vamos pro próximo. Aí tem o Paypal, que é um aplicativo pra gente receber dinheiro da internet de uma forma segura. Então, às vezes eu faço algum tipo de propaganda, alguma coisa assim, recebo pelo Paypal, que é mais fácil de receber. Depois a gente tem esse aplicativo, que eu não lembro o que ele faz, mas, sabe? Não sei o que ele é. É um aplicativo onde você marca de assistir com outra pessoa. Tipo, vocês colocam um play numa série e ao mesmo tempo a série que deu play aqui no lugar onde você tá dá play onde a pessoa tá. Por exemplo, você quer assistir a distância, mas vocês querem assistir juntos, entendeu? Digamos assim. Eu sei que tem uma parte de comentário, então pra você comentar durante a série. Se você pausa aqui, a pessoa do outro lado também não viu o vídeo pausado. Então é bem legal se você tem um amigo que mora longe ou seu namorado tá viajando, enfim, se vocês querem assistir a série de vocês, se vocês assistem juntos, dá pra fazer com esse aplicativo aqui. Depois a gente tem o Akinator, que, gente, vocês não sabem a da maior. O Akinator sabe quem sou eu. Sim, vou colocar o print aí pra vocês. O Akinator é um aplicativo daquele gêniozinho, inteligente, que você pensa num artista e ele descobre quem é a pessoa que você tá pensando. Se ele é uma pessoa mais inteligente que eu conheço, eu não sei quem é. Tá bom? Próximo. O Clue, gente, é um aplicativo pra você que é menina regular ou monitorar, não sei, o seu ciclo menstrual. É só pra isso que ele serve mesmo. Depois a gente tem o KineMaster, que é um aplicativo pra você que edita vídeos. Eu tenho esse aplicativo aqui, mas eu não sei nem a última vez que eu abri esse aplicativo, porque, sinceramente, eu não uso muito ele, mas ele é um dos melhores aplicativos de edição de vídeo pra celular. Isso eu sei. E a minha irmã usava ele pra editar os vídeos dela. Depois a gente tem mensagem, a gente pode perceber que a garota aqui não usa muita mensagem, porque ela fica perdida ali no meio do tanto trem. Não tem sentido, né? Depois tem Spotify, que é um aplicativo que vocês devem saber o que é, né? Spotify é um serviço de reprodução de músicas online, offline, enfim. Depois tem o SoundCloud, que é o quê? Que também é um aplicativo de músicas, só que ele tem muita artista independente. Então tem muita música que eu pego aqui nesse aplicativo pra colocar nos meus vídeos. Então se você é youtuber, não perde essa dica, tá? Pega as músicas lá nesse aplicativo porque tem músicas muito boas, inéditas, que você pode usar nos seus vídeos sem direitos autorais. Então assim, fica supimpa e é muito bom. Depois a gente tem o We Hat It, que é como se fosse o Pinterest, só que assim, tem fotos mais kawaii, eu acho, sabe? São fotos mais fofinhas e eu uso ele pra mim achar inspirações. Tem várias coisas legais de pose, de objetos, de coisas que eu gosto muito. Eu acho nele, entendeu? Tendências. O My Fitness Paul, gente, eu não sei nem da última vez que eu abri esse aplicativo, vou passar por ele que é pra mim não ficar muito constrangida. Uber, vocês sabem o que é Uber? Uber, 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 Uber é Uber, né? O próximo é o Watchpad, que é um aplicativo onde escritores postam as suas histórias lá pra outras pessoas acessarem. Então assim, maravilhoso esse aplicativo. eu já li histórias incríveis lá. Inclusive, minha amiga Angel escreveu um conto lá que se chama Uma Semana em Nova York. Vou deixar aqui nos comentários, no primeiro link fixado, o link do livro dela, do conto dela e tá muito legal. Ele é meio hot, assim, picante. Então se você tem menos de 18 anos, não lê não, tá bom? O próximo é o Messenger, que eu também não lembro a última vez que eu abri esse aplicativo, mas é um aplicativo de bate-papo do Facebook, ok? Depois a gente tem o Highlight Cover Maker, que é um aplicativo pra gente fazer capas de Instagram. Eu fiz um vídeo sobre ele, vou deixar aqui no card, se eu esquecer, se vocês me lembram aqui nos comentários que eu... Gente, caso vocês queiram algum desses aplicativos, assim, que eu traga, que eu fale mais sobre, vocês comentam aqui nos comentários o nome do aplicativo que eu falo, tá bom? Depois a gente tem o Open Camera, que é um aplicativo de câmera, só que eu acho que em vídeo ela entrega uma qualidade melhor, então eu uso ela pra isso. Depois a gente tem o TV Time, que é um aplicativo pra você monitorar as séries que você assiste, pra você ver quando a sua série vai sair, quantas horas você já assistiu de séries, traz novidades, traz comentários sobre aquela série, determinada série, enfim. Por exemplo, aqui a gente tem uma lista de todos os episódios que saíram e eu não vi ou que eu não marquei aqui que eu vi e aqui do lado, ó, a gente tem uma lista das séries que vão sair, por exemplo, eu assisti The Boys agora, nesses últimos dias, então a gente vem aqui no maisinho, adiciona essa série que a gente leu e tal, leu, assistiu, aqui você marca todos os episódios que você viu e aqui a gente tem uma breve sinopse, a gente também tem comentários sobre as séries, a gente clica em todas as análises, a gente tem vários comentários sobre a série e esse aplicativo é muito incrível pra você monitorar suas séries, eu simplesmente amo ele demais. O Room Tasting é um aplicativo pra você monitorar suas corridas, quando você perdeu em calorias, quantos quilômetros você correu, qual foi o seu ritmo médio, enfim, gente, eu vou parar o vídeo aqui e vou postar amanhã a segunda parte, então fica ligadinho aqui no canal que vai sair, assim que sair a segunda parte eu coloco aqui no card também, tá bom? E se vocês quiserem algum desses aplicativos mais aprofundados e tals, eu trago aqui no canal, é só você contar aqui pra mim que eu trago, tá bom? Então é isso, um big beijo pra vocês, meus amigos, até amanhã e fui! tchau!